Olá, meus amigos treteiros da Fórmula 1, bem-vindos ao canal TRT F1. Agora a Mercedes tem um prazo para vencer, pois é. Saiu a determinação da FIA em relação à asa dianteira da Ferrari. Drogovic está 100% pronto para correr. E uma explicação técnica sobre a Mercedes ter sido o carro menos veloz nos testes de pré-temporada. As principais informações da tarde de hoje aqui no canal TRT F1 agora para você. Como sempre, informação direta e reta. Inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer e vamos lá. Em uma entrevista muito franca que o Russell deu, ele foi muito realista sobre a Mercedes. Vejamos. Não quero sentar aqui e dizer que a Mercedes está de volta. Pelo que vimos, a Red Bull está muito, muito forte. Esta temporada será vencida ou perdida da metade em diante, não nas primeiras cinco corridas. E isso que ele diz, pessoal, é muito verdade. Lembram da situação da Red Bull no começo do campeonato do ano passado? A Red Bull saiu zerada da primeira etapa. E agora isso que o Russell vai dizer faz todo sentido. Ouçam. Quando você olha para o calendário, acho que só temos cinco corridas nos primeiros três meses. Enquanto no final, são onze corridas no mesmo período. E isso que o Russell disse de a partir da sexta corrida faz todo sentido. Porque na sexta corrida é na Espanha, continente europeu. E é exatamente o momento em que não só a Mercedes, mas todas as equipes atualizam e muito seus carros. E no final deste vídeo vai ter um complemento a esta informação. Fica até o final. Ferrari. A FIA determinou que as hastes na asa dianteira da Ferrari agora são legais. Estas hastes, amigos, lembram alguma coisa em vocês? No ano passado, a Mercedes apareceu com uma solução muito parecida. Na verdade, foi a Ferrari que copiou a solução da Mercedes do ano passado. Porém, quando a Mercedes implementou isto, a FIA imediatamente mandou tirar. Proibido. Mas este ano, o regulamento, a cláusula do regulamento que determina sobre a asa dianteira, está mais flexibilizada. Com uma zona cinzenta, que é uma zona exploratória muito maior. Então sim, a Ferrari vai continuar usando essas hastes que, obviamente, direciona o ar. Já a Mercedes, não sabemos se eles vão usar. Drugovic. Nosso piloto brasileiro na área. Ele está pronto. Diz que está cem por cento pronto para pilotar no Bahrein e gostou muito do carro, que é o mesmo carro do hypado Fernando Alonso. Ele fala, abre aspas. No final das contas, é um rolante e quatro rodas. Como piloto, você tem que manter a calma, o foco e fazer o seu trabalho. São cerca de setecentas pessoas trabalhando. Sou simplesmente mais um elo da corrente, que precisa cumprir bem seu papel e manter o foco. E sobre o carro. E completou dizendo que ele está 100% para pilotar, caso seja necessário. Lembremos que o Stroll fraturou os punhos, mas ele já está no simulador da Aston Martin fazendo testes. Até agora, ninguém sabe se ele vai ficar apto a pilotar no fim de semana. Porém, tem uma grande causa familiar no meio disso tudo. Stroll é o filho do dono da equipe. Seu pai comprou uma equipe de Fórmula 1 para ele correr. Não satisfeito, comprou uma marca de luxo esportiva para implementar na equipe de Fórmula 1. Stroll é um piloto que não participou dos testes da pré-temporada. Ou seja, basicamente ele nunca sentou no carro, nunca sentiu o carro. Tecnicamente, um piloto que sequer sentou no carro, jamais seria cotado para correr na primeira e importante etapa. Mas estamos falando do filho do dono. Então, para ele, tudo é possível. E você não está lendo errado. A Mercedes sim escondeu o jogo. Pois ela não está preocupada com a velocidade máxima alcançada nos testes de pré-temporada. Essa é a última notícia desse vídeo e a mais importante. Se liga só. Lembrando que sobre as velocidades, eu já fiz um vídeo que eu publiquei no canal 3F1. Muito interessante, falando sobre as velocidades máximas que cada equipe atingiu. Clica no canal e assiste lá. Pois bem, existe uma explicação óbvia e técnica para a pouca velocidade máxima que a Mercedes atingiu. Asa traseira com alta carga. Vamos às palavras do engenheiro técnico. E agora para finalizar, hein? Provavelmente não usaremos esta asa que usamos na pré-temporada para corrermos no fim de semana. Então pessoal, sim, a Mercedes estava escondendo o jogo. Aí a explicação técnica é que ela usou uma asa traseira com dupla aba. Enquanto as outras equipes, a maioria das outras equipes, usou uma asa traseira com apenas uma aba simples. O que fazia parecer que a asa traseira da Mercedes era um pouco mais avantajada, mais gorda que a asa das outras equipes. Mas isso não é segredo para ninguém também, que as equipes escondem o jogo durante a pré-temporada. Uma informação extra para vocês agora. No caso da Mercedes, dá para saber porque é algo visível a asa traseira. Mas no caso da Ferrari, eu digo para vocês. Muitos têm falado que a Ferrari está com problemas no desgaste do pneu. E uma das explicações técnicas para isso é, claro, acerto ruim ou simplesmente muito combustível. Em todas as tomadas que ela fez na pré-temporada, ela andou com um carro cheio de combustível. O que obviamente vai degradar mais os pneus. Então, nós não sabemos a velocidade máxima real do W14. Também não sabemos o real desgaste de pneu do carro da Ferrari. Na verdade, nós não sabemos nada. Nós apenas vamos descobrir neste fim de semana. Onde haverá o treino 1, treino 2, treino 3, classificação e corrida. E tudo isso será transmitido em detalhes aqui no canal Treta F1. Muita informação exclusiva e entretenimento para vocês ao vivo. Então, não perca. Inscreva-se no canal Treta F1. Deixe seu like para fortalecer. E temos um encontro marcado. Até mais.